Boa noite, o MG Record começa com eleições 2024. A Polícia Federal apreendeu arma e dinheiro na manhã desta sexta-feira nas cidades de Governador Valadares e Divino das Alangeiras, durante a operação Sufrágio. Parte dos valores é de moeda estrangeira e o objetivo da ação foi combater a fraude de transferência de título eleitoral para o que configura o chamado voto de cabristo. O Sávio Scarabelli, ao vivo, tem outros detalhes dessa ação desencadeada na região leste. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. A Polícia Federal informou que oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Governador Valadares e Divino das Alangeiras. Segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram que cerca de mil pessoas tiveram os títulos de eleitor transferidos para a cidade de Divino das Alangeiras. Essas pessoas seriam de Governador Valadares e cidades da região leste de Minas. As transferências teriam ocorrido entre os meses de dezembro de 2023 e maio de 2024. Na ação, segundo a polícia, um homem, que não é candidato, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A polícia disse que para fazer as transferências de títulos, a organização criminosa utilizava documentos falsos para comprovar a residência dos eleitores. O objetivo do grupo era de que esses eleitores fizessem a votação no próximo domingo em candidatos previamente indicados. O caso continua em investigação. O Ministério Público Eleitoral disse que pediu a suspensão imediata do direito de votar dos eleitores que tiveram a fraude comprovada. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de inscrição fraudulenta do eleitor e também falsificação de documentos, com penas que, se somadas, podem chegar a 11 anos de prisão. Eu volto com você, Saulo.